Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais esse Palavra Encarnada, nossa meditação diária, a luz do nosso carisma. O Evangelho de hoje, que a nossa igreja nos propõe, está em Lucas 19, do versículo 11 ao 28. Então podemos pedir que o Espírito Santo possa estar presente nesse dia de hoje e que as palavras do Evangelho possam, com a ação do Espírito Santo, modificar a nossa vida, nos levar mais próximos de Deus. Vim de Espírito Santo, mexer os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola. Um homem, ilustre, foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou dez dos seus servos e deu-lhes dez minas, dizendo-lhe, negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam e enviaram atrás dele embaixadores para protestar. Não queremos que ele reine sobre nós. Quando investido da dignidade real, voltou. Mandou chamar os servos a quem confiar o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro. Senhor, a tua mina rendeu dez outras minas. Ele lhe disse. Muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de dez cidades. Veio o segundo. Senhor, a tua mina rendeu cinco outras minas. Disse a este. Ser também estu governador de cinco cidades. Veio também o outro. Senhor, aqui tens a tua mina, que guardei embrulhada no lãs. Pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele. Servo mal. Pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso. Te tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes. Tirar-lhe a mina e dai aos que deem dez minas. Replicado-lhe. Senhor, este já tem dez minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á, mas ao que não tiver, ser-lhe-á tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam, o que não me quiserem por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Então, irmãos, assim, nessa meditação de hoje, o evangelho é um pouco longo, mas tem alguns pontos, né? Três pontinhos aqui que eu queria convidar vocês a meditar comigo. O primeiro é a confiança, né? Então, o evangelho, quando ele começa a falar que o Senhor, né? Deus, esse dinheiro para cada um dos seus servos. Ele vem na confiança e ele diz, ó, estou entregando esse dinheiro e depois eu vou alto e vou receber esse dinheiro. E aí veremos quanto teremos, né? E esse é o primeiro passo, né? Deus confia a nós. E aí podemos fazer uma interpretação desse dinheiro, desse valor, dessa riqueza. Não apenas a riqueza material, né? Mas, principalmente, a riqueza espiritual. A riqueza maior que nós temos que é a nossa vida. Então, Deus nos confia a nossa vida. É um presente, é um dom gratuito de Deus. E Ele nos confia. E Ele diz que quando voltar, né? Pedirá a conta, né? De como é que foi essa vida. E aí vem o nosso segundo ponto a ser meditado, né? Depois dessa confiança de Deus, né? O que Ele espera de nós? Ele espera que nós testemunhemos, né? Com a nossa vida, tudo o que vivemos, tudo o que conhecemos, tudo o que sentimos, frutificamos desse amor de Deus. Ele quer que testemunhemos para os outros. Que com a nossa vida, seja por meio de palavras ou de gestos, nós possamos influenciar, nós possamos modificar a vida do meu irmão. E aí, sim, esse é o lucro que Ele deseja, né? O lucro que vem muito mais do que dinheiro, do que dez vezes, cinco vezes mais, não. Ele quer que com a nossa vida, seguindo o exemplo que Ele mesmo nos ensinou, possamos, sim, né? Lucrar almas, né? Lucrar salvação. Trazer com que nossos irmãos, testemunhando para a nossa vida, olhando para a nossa vida, possam realmente voltar a Deus, voltar ao céu, voltar ao nosso lugar, que é o céu. Então, que a gente possa atingir essa santidade no dia a dia, aos poucos, nas pequenas coisas, como Santa Teresina nos dizia, né? Então, um pouquinho que foi confiado, se nós realmente nos utilizarmos dos nossos dons, da nossa vocação, da nossa vida a serviço de Deus, a serviço do reino, né? A serviço do outro. Então, que o Espírito Santo possa nos acompanhar nessa meditação de hoje, você na sua casa, né? Pense um pouco, como hoje a minha vida pode lucrar, como com o meu serviço, com os meus dons ofertados gratuitamente, por Deus a mim, como é que eu posso fazer com que eles também sejam ofertados ao meu irmão? Que possamos entregar nossos dons e a nossa vida, também a nossa Mãe Virgem Santíssima. Que ela nos conduza nesse caminho de santidade. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, Maris.